Será o fim do Uber, do iFood, de aplicativos de transporte, de aplicativos de entrega no Brasil, graças a um projeto de lei complementar que foi enviado agora ao Congresso Nacional pelo presidente Lula? Vamos falar sobre todas as consequências para o trabalhador, para as empresas e especialmente para o consumidor desse projeto de destruição dos aplicativos de entrega e de transporte individual que o Lula mandou para o Congresso Nacional e que eu já adianto para vocês. Nós vamos trabalhar para barrar, nós vamos obstruir, nós vamos trabalhar para ganhar o máximo de tempo possível para que você que me assiste, que é uma pessoa engajada politicamente, ajude a mobilizar a sociedade junto comigo, junto com o Movimento Brasil Livre, para que a gente sensibilice os deputados a barrarem esse projeto ou no mínimo diminuir os danos para a gente evitar que todos esses aplicativos saiam do nosso país e a gente tem um prejuízo imenso para a nossa economia, deixando milhões de pessoas que são empregadas direta ou indiretamente por esses aplicativos desempregados. Mas antes de continuar esse vídeo, vou pedir para você clicar no sininho para receber as notificações, se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Lembrando que estão abertas as matrículas para a Escola Superior de Líderes do Movimento Brasil Livre que é feita especialmente para quem quer disputar eleições, para quem quer estar ao nosso lado nas trincheiras e quer ter um trabalho de assessoria jurídica, de produção de conteúdo em redes sociais, de assistência psicológica, de tudo que você precisa, de toda a equipe que você precisa para de fato estar ao nosso lado nas trincheiras, exercendo o mandato nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, no Congresso Nacional, nos governos estaduais, no governo federal, enfim. Nós vamos trabalhar para formar aí como nós já formamos desde alguns anos pela Academia MBL e agora nós vamos dar uma formação ainda mais completa, votada, única e exclusivamente para quem quer disputar eleição. A Academia MBL continua com o nome de Academia Valete, para quem quer ter uma formação para trabalhar em bastidores, para quem quer ser jornalista, para quem quer ser comentarista, para quem quer ser uma liderança política, mas sem exercer mandato eletivo e agora com a iniciativa paralela da Escola Superior de Líderes para quem de fato quer disputar eleição. Lembrando também que a revista Valete, a assinatura da revista Valete está aí disponível para todo o país, logo logo vai sair a edição de março da revista e quem quiser comprar fisicamente nas bancas da Avenida Paulista, ela já está disponível e a gente trabalha para aumentar as assinaturas dela, para a gente colocar nas bancas de todo o país. E lembrando que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, se você quiser contribuir com essa luta, contribuir com essa batalha aí que vai ser a principal guerra eleitoral que nós vamos ter em 2024 contra as esquerdas, eu peço que você se inscreva aí no link no projeto Muda São Paulo. Pois muito bem, o governo Lula mandou um projeto para a Câmara dos Deputados para regulamentar os aplicativos iFood, Uber, 99 e por aí vai aqui no nosso país, dado que a Justiça Trabalhista, o Tribunal Superior de Trabalho, já tomou a decisão de considerar como uma decisão absolutamente correta e em linha com o que acontece na maior parte dos países desenvolvidos, o trabalhador que presta serviço para esses aplicativos como um trabalhador autônomo, ou seja, em reconhecer que não há vínculo empregatício, que não há a subordinação necessária para ter um vínculo empregatício, e que, portanto, os encargos trabalhistas que diminuem o salário do trabalhador, que encarecem o preço do produto final e que fazem com que o empresário pague muito e o empregador receba pouco, não estejam, não incidam sobre essa relação entre o prestador de serviços, o motorista de aplicativo, o entregador e o próprio aplicativo. Então, dada essa derrota no Tribunal Superior do Trabalho, agora o governo Lula quer aprovar isso via projeto de lei complementar. E como isso prejudica especialmente, vamos lá, é um projeto que não é bom para ninguém, com exceção do governo que vai arrecadar mais. É mais uma frente que Lula e Haddad, na sua sanha arrecadatória, querem passar ainda mais a mão do bolso do trabalhador, das empresas e do consumidor. É um projeto ruim para o trabalhador. Por que é ruim para o trabalhador? Vamos lá. Os próprios trabalhadores se manifestaram contra essa proposta. Por quê? O governo Lula pegou meia dúzia de sindicalista, amigo, gente ali ligada ao governo, ao partido dos trabalhadores, às esquerdas, fez um grupo de trabalho para falar que na elaboração do projeto de lei escutou os trabalhadores, ocorre que as principais associações que não são sindicatos, porque são trabalhadores autônomos, não são categorias sindicalizadas, mas as principais associações desses trabalhadores não foram escutadas, que representam a maioria desses trabalhadores, não todos, mas a maioria, se manifestaram contra esse projeto justamente por ele reduzir os ganhos do trabalhador. E reduz de duas maneiras. A primeira maneira é, claro, com a taxação, com os encargos trabalhistas. Então, o governo está querendo arrecadar 27,5% do ganho mensal do trabalhador indo para os cofres do Tesouro, indo para os cofres da União. Então, o dinheiro que iria para o trabalhador, o dinheiro que deveria seguir as regras do trabalho autônomo e, portanto, não ser igual aos encargos da CLT, que são mais pesados do que para o trabalhador autônomo, eles querem aplicar, apesar de não saberem que seria inviável propor a CLT para esses trabalhadores autônomos, eles querem impor encargos de CLT, apesar de não haver vínculo trabalhista, como já reconhecido pela própria Justiça do Trabalho. Então, resumindo a história, Lula e Haddad querem passar a mão em 27,5% dos ganhos dos trabalhadores de aplicativos. Mas, mais do que isso, eles estabelecem também um valor fixo por hora para o recebimento de uma espécie de salário, que não seria um salário, que como eu mesmo coloquei, não é um vínculo empregatício, mas um valor fixo de R$ 32,00 por hora a contar do aceite da primeira corrida que esse trabalhador aceitou. E qual que é o problema disso? O problema é que esse valor ignora completamente qual que é a demanda, quanto aquele trabalhador rodou, quanto aquele trabalhador trabalhou naquela hora. Então, é injusto com o trabalhador, por quê? Quem trabalha mais, quem aceitou mais corridas, quem atendeu mais demanda, não vai receber mais por isso, né? Ou seja, quem trabalha mais não vai receber o óbvio que é receber mais, porque trabalhou mais por aquilo. E, pelo contrário, quem trabalhou menos vai receber o mesmo valor do que quem trabalhou mais. E a empresa vai ser obrigada a pagar o mesmo valor, exatamente o mesmo valor, do trabalhador que rodou mais para o trabalhador que rodou menos. Ou seja, o cara que gastou mais combustível, o cara que gastou mais com a manutenção do seu carro, o cara que trabalhou mais, nessa hora, ele não vai receber mais para poder arcar com os custos de ter trabalhado mais. Porque quanto mais um trabalhador de aplicativo trabalha, mais ele vai gastar com a gasolina, com a manutenção da moto, com a manutenção do carro, com o pneu que fica desgastado, com a desvalorização do seu veículo. E por aí vai. E ele não vai mais receber mais por ter atendido mais demandas dentro daquela hora. Isso, como eu coloquei, é injusto com o trabalhador, injusto também com a empresa e mais. Todo o custo gerado por essa medida, esse pagamento fixo vai fazer com que os trabalhadores que entregaram menos no período de uma hora, recebam, como eu coloquei, o mesmo daqueles que entregaram mais. Fazendo com que você gaste mais, muito mais, com aqueles entregadores que entregaram menos, com os motoristas que dirigiram menos, aumentando o preço final da corrida ou da entrega da comida para o consumidor. Então, é ruim para a empresa, é ruim para o trabalhador e é ruim para o consumidor. O consumidor vai pagar mais, a empresa vai pagar mais e o trabalhador que trabalha mais vai receber menos. É um negócio, assim, bizarro, né? Assustador. Então, a Federação Brasileira de Motoristas de Aplicativos e a Associação dos Motoristas de Aplicativos de São Paulo criticaram a proposta. Ou seja, o próprio trabalhador está falando, né? Apesar do governo, as esquerdas adoram ter esse discurso, né? Eu estou protegendo o trabalhador, eu estou defendendo o seu direito e o trabalhador está falando Não, sai daqui, eu não quero que você me defenda coisa nenhuma, você está estragando a minha vida, você está fazendo eu receber menos, você está premiando o cara que trabalha menos, você não está pagando os meus custos de manutenção para eu entregar mais, para eu trabalhar mais. Não, né? Eu trabalho mais dentro do mesmo período e aí eu vou receber exatamente a mesma coisa que todo o resto, independentemente da lei da oferta e da demanda, ignorando completamente as desigualdades regionais, né? A demanda na cidade de São Paulo é infinitamente, infinitamente maior do que em qualquer outra capital do país ou numa cidade do interior de São Paulo, né? Vamos pegar a demanda da cidade de São Paulo é muito diferente da demanda de Indaiatuba, que é uma cidade de 200 mil habitantes. E você vai remunerar da mesma maneira, como se os custos fossem os mesmos, como se o número de entregas fosse o mesmo, como se a demanda fosse a mesma, ou seja, planificando o mercado como se ele não fosse dinâmico e acabando com a oportunidade da pessoa, numa mesma hora, trabalhando mais, poder receber mais. Não só para pagar os seus custos, que quanto mais ela trabalha, mais ela gasta, mas também para ela receber mais, para poder levar mais dinheiro para casa. Então, é um negócio, assim, horroroso. Os próprios trabalhadores estão falando, governo, nós não queremos essa regulamentação, nós queremos como funciona hoje. Hoje nós estamos recebendo mais do que um CLT. Hoje nós estamos pagando menos em cargos trabalhistas do que um trabalhador CLT e tendo mais liberdade para trabalhar, inclusive em diferentes aplicativos, de acordo com o que cada um estiver pagando no momento. E você quer nivelar todo mundo, independentemente da demanda, independentemente da cidade, independentemente dos quilômetros rodados, independentemente da gasolina que eu gastei. Você quer nivelar todo mundo em todos os aplicativos, em todas as cidades do Brasil, como se todos estivessem atendendo as mesmas demandas e pelo mesmo preço e pelo mesmo custo no Brasil inteiro. O preço da gasolina em diferentes estados pelo Brasil é completamente distinto. Não é um preço uniforme. O preço para manutenção de carro em diferentes estados do Brasil é completamente distinto. Não é uniforme. Você planificar tudo é uma mentalidade burra, uma mentalidade de um socialismo raso e imbecil que está nivelando todo mundo por baixo e ainda, claro, atendendo aos interesses do governo, que é morder 27,5% do seu ganho, do ganho do trabalhador autônomo de aplicativos. Então, vamos trabalhar para barrar essa proposta no Congresso Nacional e eu estou contando muito com o apoio e com a ajuda de cada um de vocês. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.